E aí, eu tenho que registrar esse momento, né, porque é a primeira vez que a gente tá saindo sozinha, eu tô de blusa, tá? E aí, a gente veio sozinho, cara, sem meus pais, só que ele não gosta de aparecer, então a gente tá aí no prédio C, aqui é o metrô, vocês tão vendo aqui atrás, eu não posso filmar os outros, né, gente, porque, por favor, não dá pra ficar filmando os outros, mas eu não sei se eu vou fazer vlog disso, não, não sei, vou pensar no caso de vocês, se vocês verem vendo esse vídeo, é porque teve vlog, tá bom? Então aí, gente, beijo! Gente, eu comprei, meu irmão comprou um podcast muito divertido, que não tem controle, sai, não tem controle, dá oi, Antônio. E agora a gente tá aqui no capítulo, e agora a gente vai passear um pouco, gente, esse podcast tá muito divertido, tchau. Gente, vocês não vão acreditar onde eu tô, olha, onde eu tô, pessoas, beijo pro recalco de vocês, eu nem sei se tá aparecendo, tá? Ok, cadê o monumento? Ah, tá aqui. Olha, gente, o monumento de Washington, então, beijo pro recalco de vocês. Brincando, gente, tá? Não é beijo pro recalco de dinheiro. Cara, eu só sei que o monumento não tá aparecendo. Ah, você pode ter de sacanagem. O que foi? Se o monumento não tá aparecendo no vídeo. Vamos se pegar no ouvido. Se a mãe não comprar, olha isso, né? Aceita. É pra pouca, essa cara não só mora. Tá louca. Gente, será demais, dá? É só um preg, assim, que vai ser um paliço, sabe? É só isso, a gente, que vai ser um paliço. Não vai ser um paliço, hein? Foi desse tamanho, hein? Foi esse paliço, não sei, Antônio. Gente, olha onde eu tô, olha onde eu tô, pessoinha. Eita, cheio de bandeira dos Estados Unidos aqui. E eu vou tocar lá no prédio, porque eu sei mesmo que eu tinha que tocar nessa parede, na semente, eu tinha que tocar, gente, não adianta. Falei que ia tocar e vou tocar. Pode tocar nisso? Tá tocando. Gente, esse negócio cai. Gente, meu céu. Será que caiu bom aqui? Eu tô tocando, não. O meu irmão tá com uma questão de garota, para com isso. O Leifinho, o Leifinho que não me conhece. Que eu não conheço. Gente, olha onde eu sou. Eu tava ali, eu já dei isso tudo. Gente, ela só fala isso, gente. Gente, o canal é de quem, gente? O canal é meu. Ah, então pronto. O canal é meu mesmo. Meu. Aqui, gente, é um lugar muito bonito, entendeu? Eu vou falar igual o Antônio, porque o Antônio não sabe o nome das coisas. Aí ele fica falando assim, é porque é isso, é aquilo. Enfim. Tá se achando bacana. Gosto do... Deixa eu ver. Enfim. Ok, o Antônio vai tirar a foto do moço. Qual é o nome daqui? Da Gazette não. Do Iraque. Ai, gente, eu vou deixar o nome aqui embaixo, que eu não esqueci de que guerra que é. Que é que é muito monumento, sabe? Então não dá. Gente, olha isso. Gente, vocês não sabem onde eu tô, querido. Eu vou virar pra vocês verem, mas eu já não vou saber. Porque na televisão não aparece assim. Aparece de outra forma. Mas eu vou virar, pra vocês verem como é que é. E vocês deduzam onde eu estou. E quando eu chegar no lugar, vocês virão onde eu estou. Não é Casa Branca. Só deixar claro aqui. É ali, gente. Aquele prédio ali. É desse um boquidão laguinho. Lá atrás de costeiros, que a gente ia fora. E esse prédio aqui. Se você souber aonde este prédio, qual o nome do prédio, deixem nos comentários aqui embaixo. Tá? Não esqueçam. E só isso só. Quando eu chegar lá em cima eu mostro pra vocês. Beijo. É aqui que eu moro. Gente, eu não gosto de vir aqui. Eu tava falando com o Blame, porque eu não gosto de vir aqui. Porque dá vontade de chorar, cara. Porque, sabe? Você fica vendo todo o tempo nos filmes. E aí tu chega, tu tá aqui. E tu fica assim, eu tô aqui. Meu Deus do céu. Cara, dá uma emoção mesmo, sério. Quando vocês verem onde eu estou, vocês vão falar, vida, acredita. Eu tô aqui. Eu acho que eu vou postar esse vídeo só no Facebook. Eu não sou vídeo postar no YouTube, não. Vai jogar só vocês no Facebook. Gente, como é que parece? Gente, eu tô chegando. Olha lá atrás. Tô chegando. Eu vou virar pra vocês verem. O que? Eu vou virar pra vocês verem. Gente, nem sei que não estão vendo ainda. Gente. 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 Gente, estão vendo. Acho que não. Acho que a câmera não deixa. Deixa eu focar aqui. Acho que a câmera não deixa. Para com isso. Eu vou virar pra cá porque tem as pessoas indecentes na escada. Que eu não posso filmar. Tá chegando. Meu, gente. Peraí. Deixa eu virar. Ah, tá. Olha, Jesus. Gente, sim. Ele fica aqui dentro. Desse negócio. O pessoal não tira a foto ali. Chora não, Antônio. Chora da sua casa. Olha como é que é que vemos. E a gente não pode subir não. Tem uma corda. Uma cordinha. E aqui é a visão, praticamente. A gente tem um lá de fora. E aí, gostaram, gente? Não vai dar pra ler o nome, mas é que é um monte de nome, de um monte de gente que não dá pra ler nenhum. Agora dá pra ler. E aí, a parede vai subindo. Subindo. Isso é o nome de... Deixa eu parar aí, um, pra vocês verem. O nome das pessoas que serviram e morreram. E aí, a parede vai crescendo. E aí, a parede vai crescendo. E aí, a parede vai crescendo. Gente, é muita gente. Olha as paredes só vão subindo. E aí, a parede vai crescendo. E aí, a parede vai diminuindo. Você tá aqui na parede. Você tá aqui na parede. Você tá aqui na parede. Por aqui também. Pegou a rubis aqui. Então, a gente tá aqui. E aí, vai... Metro. Aqui. É, a metrô. E aí, ali do outro lado, acho que não dá pra ver. É o monumento do Einstein. E aí, gente, está indo para lá. Esse trânsito doido. Diz os Washington. Aqui, gente. Nossa, eu cheguei para trás. Acho que eu consegui ver ele todo. Ele é enorme. Muito grande. E aqui vem mexendo o nome dele. Aqui. E aqui umas equações e números. Olha o que vai ficar. Se você ficou olhando muito, dá medo. Mas é muito legal, olha. E ele é todo tipo, parece que é... Lasca de coisa. De metal. Prata. Enfim, é muito bonitinho. Ótimo pra tirar foto. E fica bem do outro lado da rua do... O monumento do... Ai, eu vou lembrar. Ai, o negócio do Vietnã. Mas tem o nome. Ah. Esqueci o nome, tá? Eu vou deixar embaixo o nome, tá, gente? Só vem se levantar. Calma, não se levantar. Não, agora. Ai. Meu amor deus. Aqui tem blusa. E coisa. Tem alguém que encontrar. Tem um cachorro quente de rua. Beijou cachorro quente de um coro criando. Cedo. 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 8 dólares. Deu 8 dólares. E eu refiro. Ok, você também. Obrigado. Pede ele um negócio. Aqui. A luta. Can I have the straw? Can I have the straw? Não mais straws. Oh, ok, thank you. Ok, thank you. Thank you. You got a cup? Cup? Thank you. Gente, aqui é a loja de lembrancinhas. Oh, cara. Minha grana tá focando. Olha, 4 dólares. 19 dólares. Vamos te combinar. O que eu vou fazer com esse casaco? Um calor desses. Os rucinhos. O que é o 4-5? Os rucinhos. O que é o 4-5? Ok, tudo. Ok. Ok. A blusa é do Obama, as blusas são 5 dólares, qualquer coisa aqui é 2 por 5 Tem bolsa, deixa eu ver aqui Pra quem você pediu o copo? O que foi? A Suzy, ele pegou de lado e já era bom ficar pronto Ah, então E aí, tá bom? Desveliciada Gente, agora a gente vai ficar aqui descansando Ai, vamos procurar o maço, vamos ficar ali A gente tá reclamando, a gente tá reclamando Porque eu quero tirar foto com o camaro Agora me diz, eu tenho camaro? Eu não tenho camaro Aí quem fala que eu sou um pobre gato Olha onde eu estou, meu querido Não, olha pro outro lado da rua Vocês saem aquilo ali? Não Gente, eu sou rica Gente, eu não sou rica, tá? Eu só moro aqui e é só 4 dólares pra chegar aqui Gente, deixa eu tirar foto com o meu camaro, que isso? André, você tem camaro? Sim Você viu no futuro Ai meu Deus Vou até botar meu óculos que eu tô nem acreditando nisso Morre não Gente, a Casa Branca Lá no... Peraí, deixa eu ver o que eu acho Sim, gente A Casa Branca é lá Essa aqui é a parte de trás, tá? Gente, não vamos lá Ali gente, Obama Olha, todo mundo ali, Michele Oi, pessoal Dá tchau pra ele Peraí, vamos tirar foto Peraí, vamos tirar foto Peraí, vamos tirar foto Gente, longe pra caraca Pra vocês terem noção A minha câmera Tá dentro Do... Dessa aqui ó, da grade Agora que eu tirei Ignoram esse moço que tá falando Há 500 anos, não sei... O que ele tá falando? Gente, ó, essa aqui é a visão de quem tá na frente da Casa Branca E ali é toda a câmera Gente, sim Fica a segurança daqui Fica o carro da polícia aqui Peraí, Antônio, que vou gravar primeiro Gente, aqui ó, gente tão Queridos Olha, queridos Olha, cadê Michele? Cadê Obama? Cadê Cadê Tem ninguém aqui? Olha isso Que absurdo Ninguém vem me receber É um absurdo isso aqui Gente, vocês tão vendo A Casa Branca é um ovo É desse tamanho aqui ó Vocês podem ver Eu posso botar ela na polva da minha mão Junto com a cabeça do moço É uma coisa assim... Pequena assim... É um ovo de carne, gente Tem uma coisa que deve ser super fácil pra limpar Que é pequena E que é só isso Não tem muita coisa não Tchau, Michele Tchau, Obama Tchau Gente, tchau Você vai dobrar com um ovo, ó O tamanho Agora a gente vai embora A fazer o caminho de volta A gente só vai andar só uma hora Pra chegar no metrô Pra chegar no metrô E se a gente for sentado Eu filmo um pouquinho do metrô pra vocês É claro que ela vai Se alguém tiver sentado Tira a manada em volta Antônio, tá Se o metrô estiver cheio Não vai tá cheio Tá, não vai tá cheio A hora que as pessoas saem do trabalho Não vai tá cheio Então tá bom No próximo Depois desse aqui Vocês vão ver se o metrô tá cheio ou não Tá bom? Beijo Ei, eu tô aqui em Cheia Natal de novo Porque a gente tá andando pra caraca E a gente ainda tá aqui Ai, não Alô Esse aqui é o metrô Ai, que eu posso pegar o metrô aqui não Gente, o Antônio tá com problemas Então, meu pessoal do blog da Bia, né? Vamos lá É... Hoje eu não tô muito bem Mas... Tô muito alegre Então é isso aí, hein? Hoje a gente vai fazer uma brincadeira aqui Vamos turistar um pouquinho Ai, já turistou pra caraca Eu tô turista Vamos turistar mais Vamos fazer uma brincadeira aqui Brincadeira de Brasil Brincadeira de Brasil Brincadeira de Brasil Não é tio É... Ele era um tio Ó Não tem problema, gente Vou desligar essa câmera Vou desligar porque senão a bateria dela já tá me batando Tchau, gente Beijo Cê tava no Brasil Cê tá no Brasil? Me dá? Saber fazer vídeo Eu tô desligindo, Antônio Então, pessoal, eu acho um absurdo Eu venho pra cá, pra Washington E nosso dinheiro tá exposto aqui, ó Nessa obra aqui Que eu tô tomando conta, é claro Ah, tá Quem botou o seu dinheiro aí? Oi? SAUI O que que é SAUI? Vamos falar como é que ela fala É, pergunta pra ela como é que fala Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen Como é que é aí, Antônio? Fala aí Você tá filmando a minha obra? Gente, hoje Cheiro Civil do Brasil Cheiro Civil Pode contratar, Antônio Meio Pai, meu pai Se for, vai nem no colégio ainda De necessário você falar isso, ó SAUI Sai Vai Por que que o Antônio corre, ó É A gente agora já tá aqui no metrô Vai 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 E Ah Perdemos o trem E o metrô Oh Esse é a Silver Spring agora Silver Spring é aonde da nossa casa Agora a gente mora em Silver Spring A gente mora em Merlo Tchau, tá bom, gente É Eu treino Claro É É É É A gente vai sentado, né, Antônio? É 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 Não tem educação com os mais velhos não. Gente, eu tô sentada. Deveia ter posto óculos. Tá todo mundo dando pra minha cara, eu sei. Sou linda, gente. Sou maravilhosa, todo mundo dando pra minha cara. Mas, eu vou falar baixo, vou tentar falar. A cara do Black Black tá com vergonha. Ai meu Deus. Gente, Antônio. Quero Antônio. Vai, Antônio, vai andar sozinho. Eu quero virar pra vocês verem o tamanho desse escado. Pera aí. Só conseguir, dá pra ver? Acho que dá. Ele tá subindo. Tipo, é muito alto. E aqui, esse lado aqui, fica as pessoas que vão andando. E eu, claro, com certeza estou parada. Bramia, cuidado que eu tô aqui, meu filho. Gente, eu tenho pavor desse escado. Esse aqui é muito alto pro meu bolo. Meu negócio vai subir, não é isso. Bramia, me segura. Bramia. 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 Ó, aí eu ponho Espero fechar Aí eu ponho isso aqui Abriu, eu passei Tá escrito pra você não clicar Se você clicou no vídeo Agora você vai ter que assistir, meu querido Porque a gente chegou vivo Cara, eu não Ó, tem que bater pra uma problema Porque Gente, se você tá assistindo esse vídeo É porque você vai ver um vlog Muito bagunçado Mas foi muito divertido, né, Antônio? Foi muito divertido, então Espero que vocês gostem do vlog Fiquem com o vlog